Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um perguntas e respostas para você. Está chegando agora, está perdido? Mano, que canal é esse? Não estou entendendo nada. Eu sou o Romulo, prazer, sou estudante de pedagogia da Universidade de Brasília e esse canal é para você que está no ensino médio, que está terminando o ensino médio, entrando na faculdade ou até que já está fazendo faculdade. Aqui a gente fala sobre faculdade e profissão, então a gente fala sobre a realidade dentro da faculdade, uma faculdade federal que é a UNB, também vou trazer pessoas de outras faculdades do Brasil, se tiver dúvida pode colocar nos comentários. Então todas as perguntas que você tem a gente virou a hashtag Romulo Responde, é só colocar aqui embaixo que pronto, eu vou fazer vídeos como esse respondendo algumas questões pra vocês, combinado? Mas antes de fazer esse vídeo, eu preciso fazer um pedido pra vocês que eu já fiz no último vídeo, então você que já assistiu o último, já entendeu, é só clicar aqui no link e você que está chegando agora vai entender. Eu preciso que vocês me ajudem a conseguir uma mentoria com uma investidora muito sinistra do Brasil, Camila Farane, é uma Shark Tank, ela é muito cabulosa, vocês podem pesquisar, e ela está lançando um curso, um curso gratuito, vai ser uma semana de curso gratuito, é tranquilo, só que ela precisa de inscrições pra esse curso, e ela vai dar um prêmio de uma mentoria pra quem mais conseguir inscrições, que no caso eu quero que seja eu. Então eu estou pedindo pra vocês encarecidamente, eu preciso da força dos apoiadores desse canal, você que está aqui já há mais tempo, você que chegou agora, todo mundo, somos 6 mil pessoas, gente, a gente precisa conseguir o máximo de inscrições possível. O que você tem que fazer? Você vai clicar no link que está aqui embaixo, ele vai te direcionar lá pro curso dela, é igual eu estou te falando, é de graça, você não tem que pagar, você só precisa se inscrever, ela precisa ver que tem pessoas inscritas, se você se interessar, claro, participa, isso aí é sem problemas, mas eu preciso de inscrição. Você vai colocar o seu e-mail lá, ele vai te enviar uma mensagem, lá no seu e-mail você vai confirmar a inscrição e pronto, eu já contabilizo a ponto pra mim, quanto mais pontos eu conseguir, maior a probabilidade dela me ver e eu conseguir a mentoria com ela. Então por favor galera, vamos fazer barulho, toda essa comunidade do Cola Com Nós, mas bora fazer acontecer, eu peço pra vocês e bora pro vídeo. Primeira pergunta é da Nana, a Nana falou, quais são os requisitos pra um aluno de fora conseguir um quarto na CEL? Então pra você que não sabe, a CEL é a casa do estudante universitário, é basicamente o alojamento que a UNB tem pra pessoas que não tem renda, de baixa renda e que são de fora do DF, ou seja, tem que morar fora do Distrito Federal pra conseguir morar lá. Então os requisitos pra um aluno de fora conseguir é, primeiro ela tem que ser de fora, segundo ela tem que ser pobre. Então se você tiver essas condições, a probabilidade de você conseguir é maior. Só que você vai competir com outras pessoas, competir assim, no sentido não de prova, essas coisas não, competir no sentido de que as pessoas que mais precisam são as que mais têm chance. Então quanto mais pobre você for, maior a chance e probabilidade de você conseguir um quarto, morar num apartamento dentro da CEL, da casa do estudante. Se você tiver grana, fica mais difícil. Mas não pode ser do DF, já fica aí a resposta boa. Então vamos lá, a segunda pergunta é da Gabriela Cardoso. Romulo, dá pra trabalhar dentro da universidade? Como funciona? Tá legal, vamos lá, Gabriela. Eu não tenho certeza se você tá falando trabalhar dentro da universidade é trabalhar enquanto você faz universidade ou se é trabalhar dentro, ou seja, na universidade. Então eu vou responder das duas formas. Primeiro, é possível você trabalhar na universidade, ou seja, a UNB existe alguns programas de estágio que você consegue trabalhar ali dentro. Então tem a BCE, que é a biblioteca, existe algumas partes administrativas que contratam estagiários dos próprios cursos da UNB. Arquivologia, biblioteconomia, então tem administração, tem diversas áreas dentro da UNB que acabam absorvendo essa galera pra estágio. Trabalhar, trabalhar mesmo, você tem que fazer o concurso, né? Então, a UNB é um lugar de, como é que se fala? É uma instituição pública, federal e tudo, então pra você entrar você tem que fazer um concurso público. Então, e trabalhar enquanto faz a faculdade também é possível, dependendo se você faz faculdade à noite, como eu já fiz um vídeo aqui no canal também, falando que pra você estudar e trabalhar, o ideal é que você consiga estudar, né? Você tem as aulas apenas à noite, porque durante o dia você não vai poder fazer um período inteiro de oito horas trabalhado, então você vai ter que fazer, sei lá, um estágio ou um trabalho de meio período. Aí talvez você consiga. Tá, a próxima pergunta é do Provedor System, que é hashtag Romulo Responde. Como é que é isso aí? Pelo nome Provedor System, ele deve estar fazendo alguns testes aí no canal, né? Então, tá tudo bem, já estava vendo se a hashtag funciona, então Provedor System, a hashtag funciona. Eu vou ver a sua pergunta e pelo visto que você está só testando, está testado, está ok. Vamos para a próxima. A próxima é do Jovenilson Miranda. Juntando o valor de todos os benefícios do auxílio, quanto fica o valor no total? Então tá, a galera tem perguntado muito sobre auxílio, porque eu lancei um vídeo sobre auxílios, né? Então, pra você entender aqui, a gente recebe alguns auxílios, dependendo das necessidades que a gente tem. É difícil eu te falar um valor, porque, por exemplo, morar na CEL faz com que eu não pague aluguel, faz com que eu não pague luz, não pague água, então aí já é um benefício muito grande, né? Um aluguel aqui no Plano Piloto, dentro de Brasília, é no mínimo mil reais. Então, mais água, internet, isso aqui, então só nessa brincadeira já foi uns mil e quinhentos reais, economizados assim, só de brincos, né? Internet, essas coisas. Mas, de valor em dinheiro mesmo, o que a gente recebe é quatrocentos e sessenta e cinco reais, que é o valor do auxílio permanência. Esse auxílio permanência é um valor que a UNB dá em dinheiro para as pessoas que não têm condições de se manter. Então, independente se ela mora ou não na CEL, é mais a questão da renda mesmo, para que ela consiga manter a vida dela ali minimamente, tá ligado? Então, claro, quatrocentos e sessenta e cinco reais não faz ninguém viver em lugar nenhum. É basicamente para você ter o básico do básico, é comer e se transportar. É isso que você consegue fazer, e ali ainda dando uma economizada comendo no RU. Então, é difícil eu te dizer porque existe, por exemplo, o RU em si, o restaurante universitário. O auxílio RU é você ir lá e comer no RU. Você não paga para comer lá. Então, sei lá, uma refeição custa quinze reais, vinte reais. Se você faz as três refeições, então você economiza muito dinheiro. Entendeu? Por isso que é difícil eu te dizer o valor somado de tudo. O valor em dinheiro que a gente recebe mesmo é esse. Entendeu? Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês, tirar mais algumas dúvidas. Se você tem mais dúvidas sobre como é a realidade da UNB, questão dos auxílios, tem mais dúvidas sobre o auxílio, pode mandar. Ou sobre outras coisas, sobre outros cursos, coloca na hashtag, hashtag Romulo Responde. Se eu não respondi a sua dúvida nesse vídeo, provavelmente eu vou responder na próxima, ou no próximo, ou no próximo do próximo. Combinado? Então já cola com nós. Cola com nós que é sucesso.